Quantas vezes na vida alguém compra um colchão? Provavelmente não mais que 10 vezes, se levarmos em conta que o colchão dura no mínimo 5 anos. Por isso, na hora de escolher, existem dúvidas sobre o tipo do mercado, qualidades, conforto ou problemas de saúde. Seja na hora de escolher um colchão de mola ou ortopédico. O colchão de espuma ortopédico vai depender. Existem os colchões ortopédicos, que são feitos de madeira e ele vem com uma camada de espuma. E existem os semis ortopédicos, que são colchões só com espuma, que são revestidos com espuma dura e espuma mole. Já o de mola, eles são revestidos com as molas, elas podem ser individuais, que eu indico mais, por você ter um companheiro, uma cama de casal e aí ele vai estabilizar o peso de uma pessoa para o peso da outra. A densidade é o principal fator de classificação dos colchões de espuma. É o valor que relaciona peso e área. A densidade, ela só é vista nos colchões de espuma. Então, faz de conta, por exemplo, o colchão da densidade 33, D33, ele suporta até 100 quilos. Então, vai variar. É importante, se você está com alguma patologia, se você está com alguma dor, é bom você perguntar a um profissional da saúde qual seria o melhor, olhar o seu peso direitinho e quando for a loja de colchão, está perguntando qual a densidade. Varia muito, tem muitas densidades. Tem a 28, que vai até 60 quilos, 80, e tem as maiores também, para os pesos, até 120 quilos. Dormir é sinônimo de descanso, por isso é preciso cuidado na hora de comprar um colchão para evitar dores no corpo e problemas de coluna. Na minha opinião, o colchão, ele tem que ser favorável para cada pessoa. Ele vai ser um pouco pessoal, porque o colchão, ele tem que ter a densidade do peso da pessoa, né? Você não vai poder pegar um colchão ortopédico, sendo que ele pode ser muito duro. Então, ele não vai, ele não vai passar, organizar aquela curvatura que o corpo tem. Porque o ombro e o quadril, ele tem um desvio maior, então ele precisa de um conforto. Porque senão, você pode sentir dores nessa região também. E o travesseiro, ele tem que ser importante. O travesseiro, não adianta você ter um colchão muito bom e o seu travesseiro estar muito alto ou muito baixo. Então, o travesseiro, ele tem que ter a altura da linha da cabeça ao ombro, para que você possa deitar de lado, que é a melhor posição. Portanto, na hora de comprar um colchão, veja se ele tem o selo de qualidade, que oferece a garantia do produto.